Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IT do Itaú. Exatamente, novidade! Agora tem cartão de crédito físico do Itaú. Cartão da conta, cartão de crédito físico é sobre este assunto. Que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Gente, o Itaú inova mais uma vez e lança o cartão físico Visa Platinum com a versão em Vrive aí. para essas pessoas também poderem ter a condição de ter um cartão aí em Vrive junto com o IT, Visa Platinum, Itaú. E tem mais, com a tecnologia Contaclis por aproximação. O cartão, ele vem aí nessa modalidade diferente. Tem o picotinho do lado do cartão, conforme eu estou mostrando para vocês aí no vídeo. É dinâmico, é bonito o cartão também. Vamos à nota que a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou para o nosso canal. Itaú disponibiliza cartão de crédito na versão física, priorizando a acessibilidade e segurança. Após o lançamento na versão virtual do seu cartão de crédito, sem anuidade, Itaú agora oferece também a opção o mesmo cartão na versão física para ampliar acesso ao crédito aos clientes. Março de 2021. Clientes do Itaú já podem solicitar gratuitamente um cartão de crédito na versão física. O cartão lançado no fim de 2020, já disponibilizado aqui no canal, já estava disponível na versão virtual e foi a primeira solução do aplicativo no segmento de crédito, com o objetivo de facilitar o acesso a essa modalidade de pagamento no Brasil. Em sua nova versão física, além de proporcionar mais alternativas para o uso do crédito, o cartão se destaca pelos atributos de segurança e de acessibilidade para clientes com deficiência visual. Interessantíssimo, né? O primeiro cartão da conta já tem essa versão e agora o cartão de crédito também com essa versão. Nosso objetivo com o cartão de crédito Itaú é ajudar os clientes a prosperarem e alcançarem seus objetivos. Buscamos cada vez mais formas de serem parceiros nas conquistas de cada pessoa e entendemos que facilitar o acesso ao crédito de forma sustentável é fundamental para isso. Em poucos meses dessa chegada do nosso cartão de crédito virtual, por exemplo, já foi possível notar uma adesão muito intensa e um elevado uso dessa solução de pagamento tão relevante para facilitar a vida das pessoas, afirma João Araújo, diretor do IT Itaú. Por isso, estamos agora ampliando as alternativas também à versão física, para que as pessoas possam escolher qual a melhor opção para uso de acordo com a situação, deixando nossas soluções de conta ainda mais completas para o dia a dia completa João. Para reforçar a procuração da marca com a acessibilidade, o cartão de crédito físico possui ainda componentes importantes para as pessoas com deficiência visual. Já encontramos também um cartão do IT, como a escrita em braille e a indicação sobre o lado que deve ser inserido na maquininha, por meio de um corte no plástico em 100% das emissões. O cartão de crédito também possui uma sinalização em braille para que o cliente consiga diferenciá-lo do cartão da conta IT. Bem legal, viu? O novo cartão físico também não possui nenhum tipo de numeração escrita, ou seja, todos os dados são acessados diretamente pelo aplicativo do cliente, o que aumenta ainda mais a segurança e reduz chances de fraude. O cartão tem bandeira Visa Platinum, que agrega uma série de benefícios e vem com a tecnologia por aproximação, NFC, sigla em inglês, que possibilita o pagamento por aproximação. Para realizar o pedido, basta estar com o aplicativo atualizado e solicitar de forma totalmente digital e rápida e simples. Clientes que não tiveram habilitado o cartão virtual passarão por uma análise de crédito prévia. Após a liberação do cartão, será enviado para a residência do cliente. Não é obrigatório, porém, possuir a versão física de cartão de crédito, quem preferir poderá continuar utilizando apenas a versão virtual disponível na carteira do IT, que além das funções de um cartão de crédito, pode ser usada para funcionalidades dentro do próprio aplicativo ou em estabelecimentos com a maquininha, rede, Cielo, GetNet, sem a necessidade de usar o cartão físico, diz a nota da assessoria de imprensa do Itaú Uniban. Portanto, é para vocês um cartão totalmente grátis, 100% grátis do IT. Cartão físico, cartão virtual de crédito. Você pode comprar parcelado, pode comprar em sites nacionais, internacionais, alugar um veículo em uma locadora e tem também o cartão da conta, que é um cartão para pago, de crédito, que você também pode usar na versão virtual e também na versão física. Então, tem esses dois tipos de cartões. O cartão de crédito, o cartão para pago, que você pode usar também com a versão Visa Plat. Os dois são versões Visa Plat, e também vem em Braille a versão da conta também. Está aí para vocês a nota, show de bola do IT, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Se você foi aprovado no crédito, então você pode solicitar esse cartão também. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de olho para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciantes e plenos. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho